Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Doutor Impressoras, aqui quem tá falando é Volta de Souza. Pessoal, hoje eu tô vindo gravar um vídeo aqui bem rapidinho, aleatório pra vocês, de um problema que o pessoal me pergunta muito, sempre eu pego o pessoal reclamando, falando sobre isso, e por incrível que pareça é algo meio chatinho, que suja a mesa, suja a mão e pode acarretar num problema grave, e é algo tão simples, entendeu? Mas, antes de mais nada aí, já peço pra vocês, amigos aí do canal, ou pessoas que estão vindo nova, o que me ajuda aqui é o seu like, e se inscreva aí, que problema não dá uma vez só, né? O problema na impressora não dá uma vez só, e aqui eu ensino de verdade qual é o problema, o motivo do problema e como consertar o problema. Então se inscreva, ativa o sininho, compartilha com quem você precisa aí, que acha que vai ajudar, tá bom? E deixa o like. Leia os comentários, veja o tanto de pessoa que conseguiu arrumar a sua própria impressora, tá bom? E se você tiver alguma dúvida de alguma coisa também, coloca nos comentários que eu gravo um vídeo pra tentar te ajudar aí também. Pessoal, tô pegando muita pessoa, sabe, todas as impressoras tanque de tinta, aqui eu tenho dois modelos pra vocês darem uma olhadinha, ó. Mas, o que que tá acontecendo? A pessoa está enchendo tudo, ó. Aqui, pessoal, falam pra mim, olha a enquete. Tem tinta ou não tem essa impressora? Tá cheia ou tá vazia? Você sabe me dizer? Quem entende, quem entende vai saber, né? Eu bato o olho e eu sei. Eu sei porque tá cheio e porque tá escuro. Aparentemente tá escuro. O fundo tá escuro, né? Porque aqui é transparente. Então, e aqui, pessoal? Tem tinta ou não tem? E aí? Legal, né? Qual que é o correto de se fazer e de se deixar assim, pessoal? Então, qual que é o fundamento do vídeo? Pessoal, nunca tenta evitar de encher totalmente a boca. Ó, essa aqui, ó, é uma L395. Essa aqui é uma L355. É uma impressora mais topzinha essa aqui, viu? Mas vai desde a L200 até a L355, L365 e aí afora. Então, pessoal, ó, essa aqui tá lotada até a boca. A pessoa, quando enche até a boca de tinta, ela não sabe se tem tinta ou não. O que que acontece? Eu pego muito cliente que vai e quer colocar mais tinta. Ai, tá falhando, não sei se tem tinta. Sabe o que acontece? Eles vêm e querem colocar mais tinta. Onde já tem tinta? Aqui tá lotado. Isso aqui não sei se dá pra ver. Ó, tá vendo lá dentro? Tá lotado de tinta aqui. O que que acontece? Como tá tão cheio de tinta aqui, vocês não conseguem ver o nível. Igual isso aqui, ó. Igual um copo de água. Quando você tá bebendo um copo de água, tem um nível, né? Ó o nível aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, o que que eu conselho? Não encham tanto. Não encham até a boca. Tem um nível que mostra aqui, ó. Coloca só até aqui, pra vocês poderem saber se tem. Colocou até aqui. E não deixa passar dessa seta. Deu a cabecinha da seta aqui, já enche até aqui de novo. Porque se deixar passar aqui, entra ar. Entendeu? Então, isso é fundamental. Pô, ginotar, não é manutenção, não é não. É uma dica fundamental. Isso aqui suja a mão feio. Suja a sua mesa. Suja a parede. Suja a roupa. É chato. A pessoa, ela vem e coloca a tinta aqui. Do nada, ela vaza tudo em volta. Isso aqui começa a cair aqui embaixo. Daqui embaixo, cai na sua mesa. E aqui, a mesma coisa, pessoal. Pra quem tem esse modelo, geralmente você puxa aqui, ó. Olha o tanto de tinta que vazou ali, ó. Olha a sujeira que faz, tá vendo? Aqui você deita, coloca até onde você percebe que ele tá enchendo um pouquinho. Isso aqui é um pouco até mais fácil, viu? Mas se você tiver dúvida, vocês colocam a própria lanterna do celular e colocam, ó. Mas não dá pra ver. Enfim. Nunca enche tudo. Sempre 20% aqui, já abastece até 80%. Sempre igual isso aqui, tá vendo? E se for impressora com tanque de tinta adaptado, nunca enche até a boca, nunca mesmo. Deixa sempre até a metade. Nunca vai até aqui, nem até aqui e nem nunca deixa acabar. Sempre vai até aqui mais ou menos, entendeu? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Isso aí vai evitar de vocês sujarem a mão, sujar a mesa, gastar a tinta à toa. Então, beleza? Quem conhece meu serviço, tem essa etiqueta aqui, minha. O número fixo já não existe mais. Pessoal, tô pedindo pro pessoal que conhece, que sabe do profissional que faz vídeos no YouTube. Quem ganha dinheiro com o YouTube, eu não digo, infelizmente, que cada um tem seu trabalho. Eu não desmeio os trabalhos de ninguém, né? Mas é aquele pessoal que faz palhaçadinha na internet. Eles ganham bastante. Eu achei que ia tirar alguma renda, ia conseguir trabalhar um pouco menos na rua, gravar vídeo e ajudar pessoas, assim, de uma forma, de uma escala maior, ensinando e fazendo o Google me pagar, né? Fazendo algo bacana. Pessoas economizando e eu ganhando de quem tem dinheiro, que são os anunciantes. E assim vai. Um ajudando o outro. Dê com os burros na água, pessoal. Não ganha praticamente nada. Não dá pra pagar metade, nem metade, nem metade do aluguel. Mas eu quero continuar ainda trabalhando, fazendo esse tipo de serviço que ajuda as pessoas. Porque o feedback positivo realmente enche o meu coração de alegria. Apesar de parecer um tiro no pé. Ensinar algo que eu... Mas eu não consigo atender o Brasil inteiro. Entendeu? Eu prefiro prestar minha ajuda. A gratidão das pessoas é muito boa. E eu tenho certeza que outras formas de ajudas vão chegar pra mim. Deus, o universo, vai me abençoar de outras formas. Tá bom? E uma dessas formas, se você puder contribuir, colaborar com o canal, fazendo pics de um real, qualquer valor que você sentir no seu coração, não vai fazer falta pra você, não vai deixar você mais pobre e vai me ajudar bastante. Tá bom? É um pedido de doação mesmo pro canal. Tá bom? Se eu te ajudei. Valeu? Muito obrigado. Sucesso. Passe pra todo mundo. E vamos ter força aí nesse final de pandemia. Ou nessa pandemia que vem assolando a terra aí. E tudo de bom pra todo mundo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.